Vasco procura a Lousa para fazer sondagens sobre questões de valores e técnico português afirma que foi procurado pelo Vasco que quer conhecer o seu trabalho e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. E vamos falar também como anda aquela questão dos reforços. Muita gente me perguntou aí dos últimos dias como está a situação de reforços e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Então, vai subir a vinheta. Depois da vinheta a gente vai falar um pouco sobre esse técnico português que segundo ele foi procurado pelo Vasco. A gente vai falar também sobre o Lousa e muito mais a partir de agora. Então, sobe a vinheta. Salve torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaleu. Estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado. Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, que o YouTube te recomendou, alguém te enviou o nosso vídeo, ou que você estava pesquisando e achou, e seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, sou analista, sou scout, sou comentarista aqui desse canal. Aqui a gente tem informação, opinião, análise, tudo o que envolve Vasco da Gama e aquela velha resenha, obviamente, aqui no Comentaleu Vascaíno. Eu ficarei muito grato se você puder se inscrever no nosso canal. Você ainda pode nos ajudar a chegar a 10 mil inscritos. Então, aperta o dedinho aqui, está vendo? Se inscreveu? Deu essa moral? Muito obrigado. E vamos aos assuntos do vídeo, porque a gente vai falar de técnico. Olha, vitória maravilhosa do Vasco contra o Náutico, mas voltou à tona a situação do Vasco não ter técnico ainda. E hoje, duas informações surgiram de forma exclusiva, e a gente vai falar sobre isso a partir de agora. A primeira informação é o seguinte, o Vasco, segundo informações do Carlos Bebert, do Papo na Colina procurou o Humberto Louser pela primeira vez de forma oficial. O clube foi lá procurar informações do treinador sobre valores, questão contratual, como é que ele gosta de trabalhar, enfim. Foi procurar algumas informações do Humberto Louser, mas o que é que acontece? O Vasco não fez nenhuma proposta ao Louser. Ele só foi mesmo no campo de sondar, de saber como ele gosta de trabalhar, como é que está a questão de salarial, alguns valores. Provavelmente deve ter perguntado sobre a situação de comissão técnica, se ele já tem uma comissão técnica formada, se precisa de alguém que venha também, ou se ele vai trabalhar de uma forma diferente, enfim. Foi mais nisso aí, no campo da sondagem, que aconteceu aí o contato do Vasco com o Humberto Louser, que foi o primeiro contato de técnico que o Vasco fez. Outro nome surgiu agora pela tarde, essa informação veio primeiramente do portal O Jogo, lá de Portugal, do técnico João Henriquez. Esse técnico que tem 49 anos, português, treinou por último aí o Moumeureirense, depois ele saiu, o Ricardo Sapinto assumiu, treinou Vitória, treinou Santa Clara, não teve um bom desempenho nos clubes que foi. Inclusive, daqui a pouco eu vou trazer uma informação que eu fui buscar, agora há pouco também, sobre o técnico, para poder trazer para vocês, porque eu confesso que eu não conheço o João Henriquez, mas eu fui buscar algumas informações para trazer para vocês aqui. E esse técnico, segundo ele, afirma, a galera do Papo na Colina também, com o Carlos, também foi procurar essa informação. Eles afirmam aí, os representantes do técnico, que o Vasco procurou ele, que ele não foi oferecido, que o Vasco procurou ele para saber informações, e que quer conversar com o técnico para saber sobre o seu projeto, e que ele também quer conhecer o projeto do Vasco. Até o momento, o Vasco não confirma, nem nega nenhuma situação envolvendo o João Henriquez, mas eles afirmam que sim, o técnico foi procurado pelo Vasco, e que pode ter um contato para avançar algumas negociações nas próximas horas. O que eu sei é o seguinte, o técnico já chegou a ser ligado nos últimos dias pelo Inter, falaram que ele seria um técnico que interessaria o Inter, falaram também que ele seria um técnico que interessaria ao Cuiabá, enfim, até o próprio Santos, lá no início da temporada, na Ceará também, se ele chegou a ter seu nome vinculado a alguns clubes do Brasil, mas não acertou com nenhum. Agora eu vou falar sobre o estilo dele. Como eu falei, eu não conheço o técnico, quando eu não conheço eu não sou muito de estar trazendo alguma opinião, mas já tem uma galera que está aí olhando os números do técnico e muito mais, mas a informação que eu consegui colher de alguns amigos que acompanham o futebol português, e que tem aí uma entrada melhor, é que é um técnico que defensivamente consegue organizar suas equipes, mas que suas equipes têm muita dificuldade ofensiva, é um técnico que precisa melhorar e evoluir muito, e que ainda não está no patamar de um Abel Ferreira, de um próprio Vitor Pereira, é um técnico que tem ainda algumas dificuldades para montar os seus times, que tem boas ideias, mas a questão na prática ainda não funciona. Isso aí foi o que eu consegui colher sobre o trabalho aí, que vem do João Henriquez, então aí vocês ficam aí com o que vocês acham que esse técnico poderia dar ao Vasco, é como eu disse, eu não conheço, não acompanhei jogos dele, não tenho base para poder dizer o que eu acho, então eu fui buscar informações de quem estava aí acompanhando esse técnico, para saber mais ou menos como é o modelo de trabalho, como ele gosta de trabalhar suas equipes. Olha, falando aí mais sobre reforços, muita gente me perguntou essa semana sobre a questão dos reforços, porque com a situação, e da SAF também, que a gente também vai falar sobre isso, com a situação de um novo técnico, as questões de reforços e tal e tal, se o Vasco ainda estava indo observar alguns jogadores, e a informação que eu tenho é o seguinte, neste momento o Vasco está aí em instant by, com toda essa situação envolvendo técnico, envolvendo reforços, o Vasco tem sim uma lista, isso estava previsto para acompanhar mais jogadores, mas, como o departamento de futebol sofreu uma baixa, que foi a saída do Zé Ricardo, o Vasco continua analisando esses nomes, mas não em loco e em segundo plano, porque vai chegar um novo técnico, pode chegar uma metodologia diferente, então, o que acontece? Esses nomes continuam sendo analisados, mas o Vasco, neste momento, tem a prioridade de estar olhando mais o mercado para um técnico, até porque quem está fazendo essa análise também, dos nomes de técnicos que podem chegar, é o setor de análise, tanto do Vasco, como o setor que vem ajudando o Vasco, que é o setor de análise também da 777 Partners, então, aquela situação do Thiago Bobas, do Franco Fagundes, também do próprio Leandro Godoy, do Nicolas Marichal, essas situações estão todas em instant by, nesse momento, porque o Vasco está aguardando também acertar com o seu novo treinador, mas eles continuam sendo analisados e monitorados pelo setor de scout do Vasco da Gama e também da 777, e mais nomes estão nessas listas, mas até o momento, o Vasco não revela aí quem são esses outros jogadores que estão no radar da 777, mas tem sim mais alguns nomes aí que estão sendo analisados. Sobre a situação da SAF, que muita gente está perguntando, nesse momento, Vasco e 777 ainda sim estão naquela situação, aquele comitê ainda está debruçado sobre os contratos, faltam pouca coisa, e a gente deve ter aí esse avanço nos próximos dias. A questão do técnico fez com que algumas coisas ficassem aí em segundo plano e tal e tal, mas provavelmente a gente já deve ter essa situação da SAF aí, até a marcação da GE nas próximas duas semanas, para que a galera possa aí voltar, então nas próximas duas semanas a gente deve ter alguma novidade sobre a situação envolvendo a SAF e o Vasco e as 777 parties. Então é isso, mando aquele abraço para vocês, muito obrigado, qualquer nova informação, a gente volta aqui no comentário, para atualizar todos vocês sobre tudo que rola, o nosso querido e amado Vasco da Gama. Aquele abraço, tamo junto, e até o próximo vídeo. Valeu!